É... Vai pra você! Ohhhh! Não, 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 não! Ô garotão! Sério, vai sério! Tu é aquele escabação que é o dono da bola e ninguém te escolhe e tu leva a bola pra casa! Brinca direito, cara! Desculpa! É a gemina dele, porra! Porra, mas a gemina é minha, cara! Ele tá gozando! Por isso que ela diz uma coisa! Ele tá gemendo quando goza! Me desculpa! Ohhhh! Caralho, ainda tem um frio no esofo! É a minha ou a minha? Fiquei com tesão rabial, posso jogar a curirica aqui rapidinho? Vai! Toca aí! Você, Edileirinha! Quer a voz do Axe ou normal? Não, não, não! Manda a chapada! Faz duas, faz duas! A chapada! Do Axe ou normal? Primeiro é normal! Primeiro é normal, depois comi tudo no bananal! Tá! Sua pai é um banal! Aí! Caralho! Agora é do Axe! Caralho! Nossa, faz isso de novo! Não! Que esse mangá chinesse assistiu? Caralho! Fiquei de pau duro aqui! Fiquei de pau duro aqui! Yeah, man! Come here! Come on! Yeah, bro! One minute! Yes! I come! One minute! One minute! Oh yeah! Não! Não! Você viu? Tá chapada! Mais uma rodada! Mais uma rodada! Começa agora, Dileira! Pô! O Dileira acabou de acabar! Pricil! Caralho! Ele fez de sacanagem! Eu vi! Vai! Soca! Caralho! É que ela mamou muito! Ficou rouca! Tá! Vai! Você! Você! Que isso, viado! Vai parecer aquele malucão lá frio, viado! Para de... Ah! Tá pensando na Julio, eu vi! Eu vi! Para com isso, velho! Que merda! Pensa em silicone! Ai! Eu tinha esse tic, viado! Qual? Que eu tava catando minha namorada! Gemendo mudo! Na hora que eu colocava, ela fazia assim, ó! Hummm! Hummm! Gente, juro, velho! Que delícia! Eu achei engraçado, comecei a dar risada, mano! Que delícia! Bom demais! Bom demais! Hummm! Hummm! Quem faria isso, Dileira? Minha ex! Ele ainda é uma ex, galera! Pode mandar mensagem pra ela! Agora eu vou ver! Ele falou pra mim que é uma ex! Ele falou pra mim... Ficou nervoso! Ficou nervoso aqui! Ele é uma ex! Calma aí, gente! Então, o Toretcast, ele... Ele ama a ex! Ele ama! Volte! É eu agora! É questão de amar, não! É questão de não se lembrar! É questão de tesão, né? Agora eu? É, vai! Vai, ô mesa de piquenique! O estado inteiro... O cara cagou! Porra! O cara cagou, viado! O cara cagou, viado! O cara cagou! Foi bom! Caralho! Eu senti umas... Já posso de novo! Caralho! Não, tá bom! Não entendemos! Caralho, que gemido, hein! Tá maluco, viado! Mano, que bobagem, viado! Olha o que a gente tá fazendo! Pô, isso é resenha, mano! Olha que trabalho bobo! Olha que bobagem que a gente tá fazendo! O que significa tu fazendo assim com os amigos e a pessoa que tu gosta? Hã? Nada! Bate no... Quer que eu faça de novo? Quero... Eu quero ver! Calma aí, calma aí! Do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho? Vai! Mas parece que você tá cagando um tijolo, viado! Tá vindo direto pro meu sovaco! Caralho, viado! Que lapada, mano! Putranza tua bunda, mano! Putranza tua bunda! Se esse cara geme assim, mano... Você tá doido, filho! Caralho, eu fiquei com muita vontade de comer! Mas ia fazer uma desgraça! Imagina que ele é um prédio, que ele é grande! Um espelho! Que ele é... Se ele fosse um prédio, ele seria quantos andares assim? Seria o... 18! 8, 300! Seria o 300! Já ficou na frente do túnel do Hortão Senna? Não! Fica lá fazendo assim pra você ver! Por quê? Mesma sensação de estar comendo ele! Ah, mano, que isso! Parabéns! Obrigado! Tchau! Tchau!